Me segura! Me segura! Pra que você? Olha a verdade! Que onda essa, meu irmão! Fala aê galerinha, gente fina, gente boa! Hoje vocês vão ver um vídeo diferente Não! Deus, por favor, não! Que vai ser tipo um daily vlog Mas não vai ser um daily vlog Porque eu não vou ficar gravando o dia todo, né? Vou gravar algumas partes só do dia E o que for gravando Eu vou colocando no vídeo e editando E vamos começar pelo começo do dia Vocês podem ver, eu acabei de acordar e vamos lá Vamos pro vídeo Entraga no ouvido, tadinho Música 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 Tá com sede? Música 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 Tem demência? Só vem, só vem bora Só vem bora na carona Tem uma batida ali Nossa, que bosta Não se assuste pessoa Headshot Que fudeu O que você tá achando, trem? O que você tá achando? Porque esse programa aqui tá uma porra Não se assuste pessoa A Fá merda Fá merda Fá merda Deu! Deu pro nós Tira 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 essas bundas fedidas daqui da câmera Tira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri